Música Esse é um dos vídeos que eu mais recebi e-mails e comentários para poder falar algo a respeito, que é a hipnose e a aprendizagem. Atualmente está um boom do uso da hipnose para passar em provas, com cursos públicos para utilizar no Enem, passar no colégio, e eu quero falar um pouco sobre esse tema porque é um tema que é um pouco espinhoso. Eu sou espinhoso porque, em geral, eu não concordo tanto com a prática da hipnose para isso. Não é que eu não concorde com o uso da hipnose, é que a hipnose, como vocês vão perceber, ela é um ajuste fino. Ou seja, a pessoa já tem que ter as competências bem desenvolvidas para poder ser o melhor possível dela mesma. Hipnose é você ser, quando você é hipnotizado, é a possibilidade de você ser a melhor versão possível de você mesmo. E a melhor versão possível de você mesmo, ela às vezes é horrível. Por exemplo, eu posso ser hipnotizado para ser jogador de basquete, ou para ser jogador de futebol, e eu sou horrível. Cara, nem se eu estiver num trânsito, assim, do exorcista o mais sonambúlico possível, eu vou conseguir ser bom jogador de futebol. Eu teria que ter um treinamento antes. E para a aprendizagem é a mesma coisa. Eu vejo pessoas que não sabem estudar, que não têm disciplina para estudar, não têm um quadro de horário, não entendem como a memória funciona, não entendem a importância das anotações, e querem utilizar a hipnose para a aprendizagem. E isso é uma coisa que não faz muito sentido. Então, antes de pensar em hipnose para a aprendizagem, você tem que entender sobre como a memória funciona. A memória é extremamente transitória. A gente tem a impressão que memória é uma fila de vídeo que sai gravando tudo? Gente, memória não é assim. Memória é uma construção. Ou seja, quando você vê as coisas, quando você estuda, aquilo vai sendo codificado. Só que aquela codificação não é eterna. Você tem que ficar recodificando aquilo. E é por isso que nossas memórias são facilmente adulteradas. Por isso que é tão fácil você ter certeza que o livro de estudo estava na mesa da sua casa, e na verdade esse livro estava na mesa do escritório. Porque nossas memórias, elas são recodificadas o tempo todo. E talvez você não saiba, mas, devido à curva do esquecimento, a gente quer esquecer tudo o que for inútil ao longo do nosso dia. Aqueles rostos que você viu que não serão importantes na rua, aquelas placas de carro aleatórias, ou até mesmo os códigos de barra que você teve que mobilizar para participar do National Geographic, os incríveis, como eu participei. Então você, a sua mente quer desjugar aquela informação fora completamente. Então a primeira coisa que acontece é que em 24 horas, se você acabou de estudar alguma coisa e você não fizer uma revisão, você vai julgar pelo menos 60% daquilo fora. Quando eu dava aula de matemática nos cursinhos, era notório isso. Se eu dava aula na segunda, por exemplo, para retomar uma aula da sexta, ô gente, vamos retomar o que a gente estava vendo na sexta-feira? Função quadrática. Gente, tinha um monte de gente que falava, você nunca falou esse termo na vida. E quase me convenciam que eu não tinha ensinado função quadrática. Até que eles percebem que estava anotado no próprio caderno deles com a letra deles. Então antes de pensar em hipnose para a aprendizagem, entenda como que a memória funciona. Memória requer revisão. Requer revisões sistemáticas. Se você não for sedimentando o seu conhecimento, você jamais vai passar na prova de concurso público. É melhor numa prova de concurso público, você saber com certeza apenas metade da matéria do edital. Ou seja, só metade. Do que ver tudo sem saber o que você não sabe. Porque se você tem certeza sobre metade, se você não passar, você consegue fazer as revisões sistemáticas e ir aumentando aquilo que você tem certeza. Agora, a hipnose vai ajudar? Com certeza. Se você já faz anotações adequadamente, por exemplo, anotações esquemáticas, a nossa memória funciona bem com palavras-chave, com mapas mentais, com organizadores gráficos, com esquemas. Nossa memória funciona bem de forma esquemática. Se você cria esses esquemas, a sua memória vai funcionar melhor. Se você escreve, por exemplo, num caderno a letra A, ou escreve num caderno a letra B, ou escreve num caderno a letra C, o seu cérebro é uma tarefa. Agora, se você aperta a tecla A, a tecla B, a tecla C, é uma tarefa completamente diferente. Então, você precisa escrever. Você pode usar o computador para organizar as suas anotações depois, mas é importante escrever para a memória ser sedimentada. Você já deve ter percebido que, às vezes, você anota um recado para alguém e, quando a pessoa chega, você nem precisa olhar o recado que você anotou, porque só de ter anotado você acabou memorizando. Então, vamos supor que você já está resolvendo essa questão da transitoriedade. Aí você já criou um horário de estudo. Beleza. A hipnose certamente pode te ajudar. A hipnose permite que você siga seu plano de estudos. Então, lembre-se sempre. A hipnose é como se fosse aquele seu vizinho que você combinou de levar com você para a academia. Então, aí, sete horas da manhã, ele vai e bate no seu apartamento e fala vamos lá para a academia? Isso é a hipnose. Agora, não vai substituir a academia. Então, se você quer emagrecer, vá para a academia, vá para o nutricionista. Se você quer aprender melhor, consulte alguém que possa te ensinar a aprender, ensinar a aprender cada vez mais. Consulte alguém que possa te ensinar técnicas de memorização. Consulte livros sobre isso. Se você possivelmente quiser manter esse planejamento de estudo, basta, então, que você utilize a hipnose para fazer essa manutenção. Bom, tem alguma dúvida? Deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista ao vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho